This call is now being recorded. Pronto. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Estamos aí dando sequência à nossa terceira unidade, dia 17 de agosto. E o ano vai acabando. Pessoal, se estiver falhando, algum problema de internet, por favor avisem, tá? Estou com um pouco de instabilidade aqui desde ontem. Mas acho que vai dar tudo certo. Hoje a gente começa, então, o nosso assunto sobre escoamento interno viscoso incompressível. Então, o nosso ponto 6 aqui, que foi análise dimensional e semelhança, já foi ministrado. A gente entra aqui no nosso ponto 7, que é o escoamento interno viscoso incompressível. E o nosso último assunto será escoamento externo. Não subestimem esse nosso ponto aqui da disciplina. Tem vários sub-itens aqui ainda nesse ponto aí. É tanto que a gente fica essa semana, já já eu mostro o cronograma, essa semana e a próxima semana também dentro desse assunto aqui, que ele é bem importante. Vocês vão entender o porquê. Seguindo aí, só para reforçar a nossa prova, no dia 9 de setembro. Então, na quinta-feira eu já pretendo passar, como dito anteriormente, todas essas atividades aqui nessa quinta-feira, já deixar disponível para vocês, que a data de entrega aí vai ser até o dia 7 de setembro, que antecede aí a nossa prova, que será no dia 9 de setembro. Fica a critério, é o optativo, a parte do projeto. Quem não for fazer o projeto, vai fazer a prova valendo 80% e as outras atividades, somando aí os 20%. Vou começar fazendo a revisão, porque vocês vão ver que estaremos aí falando de muitos dos pontos que foram falados na unidade 1, na unidade 2. Então, vou começar com a revisão, que a gente vai falar de escoamento interno. Então, a gente vai precisar de todos os conceitos de pressão. Quando se trata de escoamento interno, a gente está falando de um fluido completamente restrito por paredes sólidas, ou seja, um fluido que, dentro desse conduto, vai apresentar uma pressão diferente da atmosférica. Não vamos tratar aqui de condutos forçados, condutos... Eles são fechados, escoamento é interno, mas trataremos apenas de condutos forçados, totalmente preenchidos. Porque ele pode ser um escoamento interno também, como a gente falou na primeira unidade, e não estar totalmente preenchido por fluido. Mas, nesse caso aqui, esse escoamento interno que a gente está falando, é quando todo o fluido encontra-se completamente restrito por paredes sólidas. Ou seja, há um contato ali com todo o perímetro do conduto, do conduto interno, do conduto fechado. E aí, nesse escoamento interno, a gente tem, por exemplo, condutos, dutos, bocais, difusores, considerando, óbvio, toda essa parede aí impermeável. A gente não vai perder fluido para a parte externa. E a gente pode ter uma variação de sessão, onde vai resultar uma variação de pressão, uma variação de velocidade. E toda aquela nossa equação de Bernoulli, todo aquele nosso balanço geral de energia mecânica, ela continua sendo válida. Então, a gente vai seguir aplicando o que a gente viu na segunda unidade. Então, desde projetos de bombas, compressores, tubulações, dutos, tudo que envolve aí fluido, seja água, seja para abastecimento de água, seja para retirada de esgoto residencial, até uma estação de tratamento de esgoto também, que é uma aplicação, estações elevatórias, para abastecimento de grandes regiões industriais, condicionamento de ar também, de casas ou edifícios, usam-se todos esses princípios que a gente vai tratar aqui dentro desse item, desse tema, que é escoamento interno. E uma coisa bem importante para a gente verificar, para a gente analisar, é esse conduto. Esse conduto é qualquer região sólida destinada a transportar esse fluido. Como eu disse, a gente vai trabalhar com o conduto forçado, aquele totalmente preenchido aqui de fluido. não nos interessa aí os condutos não forçados, que são aqueles que têm uma superfície livre, não nos interessa aqui os canais abertos. Então, é essa classificação do conduto, e focaremos aqui neste conduto, que é chamado de conduto forçado. Uma observação também bem importante a se fazer a respeito do conduto, é que independente do formato, ele vai apresentar um raio e um diâmetro hidráulico. O diâmetro hidráulico, ele é quatro vezes o raio hidráulico, que por sua vez, o raio hidráulico vai ser a área, dividido pelo perímetro molhado, aquela região onde o fluido está em contato com aquela superfície. E aí a gente consegue encontrar o raio hidráulico e obter assim o diâmetro hidráulico. Porque tudo que a gente for tratar agora, que tiver diâmetro, usaremos o diâmetro hidráulico. Então, eu gosto de fazer bastante essa observação no início do conteúdo, porque a gente pode falar aí de diferentes geometrias, né? Óbvio que é mais comum a circular, onde o diâmetro, a gente tem o diâmetro aqui, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro, mas poderemos também trabalhar com outras geometrias, né? Essas são as principais, né? Retangular, triangular, retangular e quadrado também. Então, esse diâmetro hidráulico, então sempre a gente vai calcular Reynolds, né? Reynolds é a velocidade vezes a massa específica, vezes o diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade. Então, se for um conduto aí quadrado, o diâmetro hidráulico é o seu próprio lado, né? Então, se for um retângulo, duas vezes aí a base, vezes a altura, dividido por A mais B, que é justamente quatro vezes o raio hidráulico. Ah, se for um triângulo, né? A vezes aí a raiz de três por três. Então, a gente precisa tomar aí cuidado quando a gente estiver tratando de condutos, né? Que não tem a geometria circular. Pois eles também apresentam diâmetros hidráulicos. Aí é onde a gente vai usar para calcular Reynolds, onde a gente vai usar para calcular o fator de atrito, o diâmetro hidráulico, ele vai ser bem importante para a gente calcular a rugosidade relativa. Então, esses são os três mais usuais, os mais comuns aqui, que vamos trabalhar na disciplina. Pessoal, dúvidas, podem falar. Quem chegou aí, foi chegando por agora, boa noite. O chat está aqui aberto. Se quiser também abrir aí o microfone, fique à vontade. Outra coisa também que segue sendo bem importante aqui, né? É o regime, se laminar ou turbulento. Então, uma coisa também que eu queria ressaltar, vocês podem me perguntar, professora, e o transiente, né? A gente não vai mais considerar aquela delimitação do transiente. É a partir de agora, para escoamento interno, né? Escoamento em condutos. Passou de 2.300, ele já não é mais laminar. Então, laminar, a gente vai trabalhar aqui de zero até 2.100 a 2.300. Passou disso, né? A gente vai considerar aí o escoamento turbulento. Lembrando que, claro, vai ter a transição. Mas a gente engloba aqui, né? Esses dois regimes, como não está mais laminar, então ele já está tendencioso ao turbulento, e estará completamente turbulento a partir de 4.000. Só para que vocês não estranhem, porque a gente vai trabalhar com muitas fórmulas empíricas, né? E essas fórmulas empíricas, elas têm lá para regime laminar, para regime turbulento. Então, a gente vai dividir agora entre laminar e turbulento, né? O transiente aí já abrangendo aí também como turbulento. Ele já não segue mais aqueles padrões ordenados de um regime laminar. E aí vem Reynolds. Então, tudo agora que a gente vai tratar de escoamento interno, né? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer, né? Verificar o diâmetro hidráulico, calcular o diâmetro hidráulico e calcular o número de Reynolds. Por quê? Quando a gente tem um regime laminar, né? A gente vai ter uma possível solução analítica direta. Já para o regime turbulento, como há uma desordem, né? Um movimento caótico ali daquele fluido para o regime turbulento. Então, a gente não vai ter uma solução analítica direta, devido justamente a esse movimento aleatório. Então, a gente vai ter que fazer algumas considerações, trabalhar com alguns valores experimentais também. Então, a primeira coisa, diâmetro hidráulico. Calculei o diâmetro hidráulico. Vamos ver qual é esse regime. Então, a gente traz essa bagagem lá de trás, né? Da classificação do escoamento do fluido, né? Do número de Reynolds para, então, seguir o estudo do escoamento interno do fluido viscoso. E aí, também uma coisa que a gente vai trabalhar muito aqui, nesse conteúdo, na terceira unidade, é a equação geral da energia. Porque lá no final desse conteúdo, a gente vai falar sobre bombas, né? E bomba, o objetivo da bomba nada mais é do que adicionar energia ao movimento do fluido. Então, o fluido tem uma energia ali armazenada, né? Em um ponto. Eu posso adicionar energia por meio de uma bomba, né? Ou remover energia por meio de uma turbina. Existem as perdas naturais, quando o fluido se movimenta. E essas perdas agora a gente vai, né? Antes era uma perda de X metros. Agora a gente vai aprender a computar a perda a perda durante o escoamento do fluido, neste conteúdo, igual a energia armazenada lá, quando o fluido chega no ponto 2. Então, essa equação geral da energia também a gente vai trazer da segunda unidade aqui para a terceira unidade. Ela vai ser bem importante para esse conteúdo, né? Então, aqui é um escopo, uma representação geral dessa equação da energia, né? Totalmente aplicável. E vocês vão entender, quando a gente falar dos catálogos das bombas, né? De como escolher uma bomba, de o que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente precisa calcular, e isso é aplicação real de estudo de fluidos dentro da mecânica dos fluidos para projetos, né? Se a gente está falando de fluxo, a gente está falando de fluido, esse fluido, ele perde energia, a gente precisa adicionar energia a uma variação de pressão durante o escoamento do fluido. Escoamento interno, tá? Lembrando aqui que a gente está focando escoamento interno em um conduto totalmente forçado. E aí sim, vamos começar, né? O nosso conteúdo. Agora a gente vai falar, né? A gente vai fazer primeiro uma análise qualitativa do escoamento, do escoamento em condutos aí forçados. E vamos ver o que é essa camada limite, que eu já trouxe também esse conceito de camada limite desde a primeira unidade para vocês. E como é que a gente calcula esse comprimento hidrodinâmico de entrada, né? Quando é que o escoamento, ele está plenamente desenvolvido, onde a gente vai poder aplicar as nossas equações de Ragn-Possula e calcular essa perda de carga para chegar no nosso objetivo final, que é essa análise desse fluido escoando em um conduto. Essa camada limite, né? A gente sabe que o fluido é viscoso, né? E se ele é viscoso, há uma resistência ao escoamento. E essa camada limite é justamente essa região, né? Onde ocorrem aí esses efeitos, essa resistência onde a viscosidade, né? Que é uma propriedade bem importante do fluido, ela se faz ali presente. Então, a gente já falou do princípio do não escorregamento. E observe que é justamente abaixo dessa camada limite que a gente tem essa distribuição de velocidade não uniforme, né? Onde os efeitos da viscosidade aqui estão sendo passados de camada a camada devido à resistência ao escoamento do fluido. Acima dela, né? É justamente nessa região aqui onde eu tenho ainda uma distribuição de velocidade, né? Uniforme. Onde os meus efeitos viscosos ainda não se faz presente. Claro que depois, né? Eu tenho nessa formação aí total da camada limite onde a gente vai ter a distribuição de velocidade aí totalmente não uniforme. E aí a gente pode dizer que o escoamento está plenamente desenvolvido. Vou mostrar aqui também mais algumas imagens, né? Aqui seria o fluido livre desses efeitos, né? E aqui, abaixo dessa tomada limite, ela aumenta ao longo de x, né? Ela é crescente. E é justamente abaixo dela onde sente-se esses efeitos aí difusos, essa perda de carga, essa influência da viscosidade, essa influência da rugosidade da região onde o fluido está escoando. Aqui a gente pensando em uma placa, né? Mas o nosso escoamento, ele é forçado, ele é fechado. Então, como isso se daria, né? Para esse escoamento forçado. Então, uma coisa também que a gente precisa, lembrar é que quando o regime é laminar, é óbvio que essa camada limite, ela vai demorar muito mais de se formar, que quando o regime for turbulento, não. Devido ao movimento caótico, né? A dissipação de energia é muito mais rápida, devido à alta velocidade do escoamento, essa camada limite se forma rapidamente. Esse é o esquema de um fluido escoando sobre uma placa, né? Mas se a gente está falando de escoamento interno, um escoamento forçado, totalmente fechado, a nossa camada limite teria esse perfil, né? Porque se isso aqui for um corte, eu vou ter ali a resistência de toda a parede. A gente já vem falando disso também desde a segunda unidade, né? Então, observe que para um conduto, para um duto, a velocidade máxima, ela vai ser no centro, tá? E aí eu tenho uma formação da camada limite aqui inferior e a formação da camada limite superior, né? Entre essas camadas limites, observe que é justamente onde eu tenho a distribuição de velocidade uniforme, os efeitos viscosos ainda não chegaram aqui nesse ponto e dentro da camada limite, né? Entre a parede e a camada limite, a gente vai ter essa dissipação de energia, né? Durante o escoamento do fluido. Ao longo de X, né? Isso vai aumentando, essa camada limite vai aumentando, né? Observe que ela tem uma espessura, né? E ela aumenta ao longo de X até se encontrar. Que é o ponto de encontro, né? Dessa camada limite inferior e superior. E a gente pode dizer que a partir deste ponto, o escoamento está estabelecido, né? Ou plenamente desenvolvido. Onde aqui a gente já vai atingir a velocidade máxima no centro do conduto, né? Onde essas pressões também, elas tendem a variar menos naquele ponto ao longo do tempo. E antes disso, a gente tem o escoamento, né? De entrada. A gente tem o comprimento hidrodinâmico de entrada, que é justamente nessa região onde a camada limite está ainda se formando. A partir disso, o escoamento está plenamente desenvolvido. E por que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente for calcular, computar, contrai essas variações de pressão, vai ser justamente nessas regiões onde o escoamento já está plenamente desenvolvido. Pois antes disso, né? Há aí uma variação de pressão, uma grande influência da viscosidade, da rugosidade, todos os parâmetros do escoamento interno. Então, a imagem aqui, maior, né? Então, a gente tem aqui o comprimento de entrada e aqui a gente vai ter esse perfil, a partir desse ponto, esse perfil de velocidade plenamente desenvolvido. É uma outra imagem aqui. Eu vou trazer essa imagem mais detalhada nos próximos slides para a gente entender o que acontece em cada uma dessas regiões. Alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Camada limite, essa formação. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Chegou mais gente. Anny, Diego, Emily, Enio, Iverson, Laís, Laura, Paulo, Pedro, Vitor, Hilton já estava aqui. Tudo bem? Posso seguir? Arrocha. Pode sim. Obrigada. Obrigada, César. Obrigada, Paulo. Emily também. Muito obrigada. Então, se a gente observa aqui, aqui é um reservatório, certo? E aqui é um conduto, onde a gente vai ter aqui essa curva, né? E o final aqui do conduto. É uma curva aqui e o final do conduto. Vamos analisar região a região. Então, observe quando esse fluido entra, que ele vai alimentar este conduto, a gente diz que esse escoamento, logo nessa entrada, ele tende a ser uniforme. Então, observe que o fluido, ele entrou em contato com a tubulação, ele teria esse escoamento uniforme, ao longo de X, essa camada limite vai se formando, ao longo de X, né? Observe aqui que esses efeitos viscosos começam a provocar aí essa aderência do fluido à parede, e a essa formação da camada limite, essa formação do perfil de velocidade, onde próximas as paredes, e a velocidade é menor, porque a tensão é maior. Então, aqui essa região já começa, essa região que era invícida, começa aí, então, a sofrer esses efeitos da viscosidade. Observe que com essa mudança de perfil, do uniforme, né? Para o não uniforme, esse perfil aqui de velocidade, ele ainda está variando, ele está variando em função do raio, em função da distância. Já nessa seção 2, que é justamente no encontro da camada limite, que eu mostrei nas imagens anteriores, a partir desse ponto, a gente diz que o escoamento, ele está plenamente desenvolvido. Olha aqui. Eu tenho aqui agora, as minhas distribuições de velocidade, um perfil formado nessa distribuição de velocidade, e essa velocidade vai variar somente em função do raio, daqui para cima, e do centro para baixo, não mais em função de x. Então, eu vou ter aqui o mesmo perfil de velocidade, o mesmo perfil de velocidade. Não consigo fazer o mesmo, né? Com o mouse, mas é o mesmo perfil de velocidade. Exceto quando ele encontrar aqui curvas, né? Ou qualquer acessório que modifique essa direção, que modifique esse perfil de comportamento do fluido. que observe até a curva, né? O perfil é o mesmo. Só tem que quando ele passa pela curva, então, ele tem aqui esses efeitos aqui dessa curvatura, até ele se estabelecer novamente. Então, do ponto 4 para o ponto 5, há uma variação aqui, onde o escoamento, ele não está desenvolvido, a partir do ponto 5, ele se desenvolve novamente, né? Ele está plenamente desenvolvido. Então, nessa região aqui, que é na região de 1 a 2, a gente tem esse escoamento aí não desenvolvido completamente, e na região 4 e na região 5 também. Estando plenamente desenvolvido da região 5 para 6 e da 2 para 3. E esse comprimento hidrodinâmico de entrada, a gente consegue calcular, né? A depender do regime de escoamento. Então, Reynolds, ele volta aí a ser bem importante. Se o regime for laminar e se o regime for turbulento, e a gente consegue calcular qual é esse comprimento hidrodinâmico de entrada aqui, onde essa camada limite ainda vai se formar. E aqui a gente pode dizer que após esse X metro de comprimento hidrodinâmico de entrada, o escoamento estará plenamente desenvolvido. É bem importante, né, a gente identificar ou saber quando esse escoamento está completamente desenvolvido ou quando consideraremos, né, o escoamento plenamente desenvolvido, porque nessa região aqui, onde ele está plenamente desenvolvido, a gente pode dizer que esse gradiente de pressão ao longo de X, ele se torna constante, né? Que aqui, ó, observe que essa variação de pressão tende a ser diferente, né, que a gente tem uma curvatura muito maior, essa queda de pressão aqui, muito maior do que na região onde o escoamento está plenamente desenvolvido. E é importante, porque o nosso estudo, né, tudo que a gente vai falar e tratar aqui em escoamento interno, é justamente nessa região onde o escoamento está completamente desenvolvido. E esse comprimento hidrodinâmico de entrada, né, que é justamente aqui da entrada do conduto até o escoamento estar plenamente desenvolvido, ele pode ser quantificado, né, encontrado aí a partir do número de Reynolds. Então, se o regime for laminar, né, só lembrando que a gente vai tratar o laminar aqui agora, né, até em torno de 2.300, a gente calcula esse comprimento hidrodinâmico de entrada, né, fazendo aí 0,06 vezes Reynolds vezes o diâmetro hidráulico, né, e aí a gente obtém esse valor, né, que vai dar aí aproximadamente 140 vezes o diâmetro, né, não é aí que a gente vai trabalhar com valores aqui aproximados. Se o regime for turbulento, né, então a gente vai fazer 4,4 vezes o número de Reynolds elevado a 1 por 6 vezes o diâmetro. Observe que, né, esse valor aí vai ficar entre 25 e 40 vezes o valor do diâmetro. Ah, professora, mas como assim 25 a 40 vezes, né, o regime turbulento, ele tem um movimento, como eu já disse, caótico, então a gente não consegue quantificar de uma forma analítica direta. mas aqui são valores aqui aproximados do comprimento hidrodinâmico de entrada que a gente consegue calcular para o regime laminar ou turbulento. Então, para um valor aqui, né, mais próximo aqui do real, a gente vai trabalhar com essas duas, né, fórmulas para o regime laminar e para o regime turbulento. Já a análise, tudo que a gente falou foi uma análise, né, qualitativa para a gente identificar, então, onde é que está o meu comprimento hidrodinâmico de entrada, o que acontece antes e depois dele, né, porque depois deste ponto, quando esse comando está plenamente desenvolvido, a gente vai calcular e mensurar a pressão, mensurar a tensão, né, qual é a velocidade, qual é aquele valor de velocidade máxima, qual é aquele valor de velocidade média, então, a gente vai, qual é a vazão, então, a partir desse ponto, né, quando o escoamento está plenamente desenvolvido, a gente vai, né, quantificar, estimar essas características que são extremamente importantes para a gente quantificar, se o nosso objetivo é analisar esse escoamento interno do fluido que está escoando, né, então, vamos lá ver como é que a gente encontra, como é que a gente calcula esse perfil de velocidade, essa vazão e essa queda de pressão, aí vocês podem me dizer, professora, mas a gente, né, vazão não é velocidade da área, né, velocidade não é vazão pela área, mas calma, porque quando a gente trata de condutos forçados, né, de escoamento interno, tem algumas variáveis, que elas não são, é, tão fáceis de obter, a gente estava até falando um pouco antes de começar a aula, né, a gente já falou, ah, lá tem um tubo de pitô, né, tem um medidor de pressão, então, muitas das vezes, nas simulações industriais, na vida real, a gente não vai trabalhar, né, com a velocidade, ah, calcula a velocidade ali no conduto, então, a gente vai trabalhar com a variação de pressão que vai nos permitir encontrar a vazão, a velocidade e várias outras variáveis desses escoamentos. quando esse fluido escoa, não sei se eu consegui, não sei se eu tenho tempo de apertar aqui, deixa eu só, acho que deu. Então, quando esse fluido escoa, né, vai haver aqui, a gente volta para o nosso teorema de transporte de Reynos, né, então, se a gente traz aqui o nosso teorema, né, onde essa propriedade ao longo do tempo no sistema vai ser igual ao acúmulo mais os fluxos, né, tratando aí de um elemento cilíndrico, a gente consegue quantificar qual é essa tensão, né, pessoal, só lembrando, toda vez que a gente estiver tratando de um conduto, um escoamento interno, né, a gente vai trabalhar sempre do centro para as paredes, né, então, a gente vai ter a variação de pressão, a gente vai ter tensão, e como é que a gente calcula isso, pensando sempre no nosso aqui volume de controle, partindo do nosso teorema de transporte de Reynos. Se a gente trata que o escoamento ele está plenamente desenvolvido, né, eu mostrei lá naquele conduto ali com uma curva, nessa região aqui plenamente desenvolvida, a minha velocidade varia apenas em função do raio, né, observe aqui que o meu perfil de velocidade aqui, ela está variando em função do raio, não mais de x, né, se o regime é permanente, eu não vou ter variação da propriedade ao longo do tempo, né, para um fluido incompressível, né, que é o que trataremos aqui no escoamento interno, a massa específica é constante, né, se ele estiver na horizontal, as minhas forças de campo serão iguais a zero. Trazendo todas essas considerações para o teorema de transporte de Reynos, para a propriedade aí da conservação do momento linear, né, a gente vai aqui, né, simplificar, não vou ter acúmulo, né, não vou ter aí fluxo, não tenho força de campo, né, e essa minha variação, né, do momento linear onde a gente vai tratar aí, né, da pressão, das forças, da tensão gerada quando esse fluido escoa, né, ela, ele pode ser dado aqui pela variação de pressão ao longo de x, vezes aí o raio dividido por 2 igual a nossa tensão, né, e isso porque os efeitos gravitacionais, eles são desprezados, a gente está falando de conduto forçado, onde a gente tem aí uma, no momento em que o escoamento está plenamente desenvolvido, uma pressão constante, né, naquela sessão ali ao longo do tempo, né, e isso apenas para o escoamento plenamente desenvolvido, então a gente tem que estar bem, né, fixo aí na mente da gente que a gente está trabalhando nesta região, né, então a variação de pressão pelo comprimento, né, ou seja, ao longo de x, vai ser igual a duas vezes aí a tensão dividido pelo raio. E isso vai ser bem importante porque a gente aqui consegue calcular, então, qual é a tensão, né, durante esse escoamento ou em qualquer posição desse escoamento, conhecendo a variação de pressão, né, de um ponto para o outro daquele conduto, né, ela vai ser constante, né, em um determinado ponto, mas se eu tenho um ponto x igual a um metro, um ponto x igual a 20 metros, a gente consegue calcular, mensurar essa tensão. Então, essa tensão, ela vai variar, observe, do lado direito aqui a gente tem a distribuição da velocidade, né, e aqui a gente tem a distribuição da tensão do lado esquerdo. E essa tensão, ela vai variar, né, da direção aí transversal também do tubo, lembrando que a tensão máxima, ela está na parede do conduto, por isso que a minha velocidade é mínima, e a minha tensão mínima está no centro do conduto, por isso a minha velocidade aqui é a máxima. E aí, para a gente calcular essa tensão máxima, que é essa tensão aqui na parede, se a gente conhece a variação de pressão de um ponto para o outro, né, ao longo de x, de L, né, e o diâmetro desse conduto, a gente consegue mensurar essa tensão máxima. Isso independe se o regime for laminar ou turbulento, porque daqui a pouco a gente vai fazer algumas, né, distinções entre o regime laminar e turbulento. Mas para esse cálculo de tensão máxima, a gente usa aí essa variação de pressão ao longo do conduto, né, e o diâmetro aí dividido por quatro, tanto faz para o regime laminar ou turbulento. Essa é a máxima que ocorre na parede, mas a gente consegue também calcular qualquer tensão aqui, né, ao longo do conduto. Ah, professora, aí como é que a gente calcula essas outras tensões aqui sem ser só a máxima na parede? A gente precisa da tensão máxima, conhecer qual é essa tensão máxima e saber qual é a posição, então, que eu quero conhecer essa tensão. A posição é aqui em Rzinho igual a um centímetro, então eu vou calcular esta tensão. O Rzinho é qualquer posição do centro até a parede, porque até a parede a gente tem o nosso raio, do centro até a parede. de uma parede até a outra, a gente tem o nosso diâmetro. Compreenderam aqui essa parte desse raio, desse Rzinho, que é qualquer posição? E o raio, a metade do diâmetro? Sim, sim. No caso, ela está relacionando com o Reynolds, porque ele tem que relacionar a tensão da parede e com também a viscosidade do fluido, né? É, mas a gente pode aplicar essa equação para qualquer regime, seja laminal ou turbulento. já esse perfil de velocidade, como eu disse, ele vai mudar se o regime for laminar ou se o regime for turbulento. Vamos começar pelo regime laminar. A gente tem que tomar bem cuidado a partir desse ponto, porque o perfil de velocidade é bem diferente do laminar por turbulento. A gente tem aqui um parabóide de revolução, então observe aqui que a gente vai ter a velocidade média para o regime laminar é sempre a metade da velocidade máxima, e isso é só para o regime laminar, certo? Essa velocidade máxima, ela é atingida na linha central do escoamento, a gente não tem ali uma sazonalidade, é justamente quando essa tensão já é igual a zero, que é justamente aqui no centro do conduto, mas isso é apenas para o regime laminar, tá? E se a gente pensar em coordenadas cilíndricas, né, tensão é a força sobre a área, só tem que a gente já viu também de acordo com Newton, né, que essa tensão é a viscosidade vezes dv, dr, né, a velocidade variando aí em função do raio. Se a gente traz aquela equação de tensão, substituindo aqui a tensão, se eu substituo aqui onde tem a tensão, viscosidade dv, dr, tudo bem, Leandro? Aí a gente vai ter que essa variação de pressão ao longo de x, né, ao longo do comprimento, vai ser duas vezes a tensão, substituir aqui a tensão, né, de estesalhamento de acordo com a lei de Newton, dividido pelo raio, vou aí integrar de zero, que é do centro, né, até a parede, certo? E aí não vou me ater muito, né, essa parte matemática para a gente chegar logo aqui na nossa equação aqui final dessa velocidade. Observe, se a gente tem a variação de pressão, a gente vai conseguir calcular essa velocidade em qualquer valor de Rzinho, né, isso aqui é a velocidade máxima, onde a variação de pressão vezes R ao quadrado dividido por 4, vezes a viscosidade, vezes o comprimento, vai nos permitir encontrar essa velocidade máxima aqui. E qual vai ser a velocidade em qualquer uma dessa posição? a gente também consegue quantificar para qualquer posição aqui de Rzinho, né, isso aqui é só para o regime laminar, então aqui a função, né, a velocidade em função do raio, eu posso encontrar essa velocidade para qualquer posição no conduto, ou seja, a gente pode desenhar esse perfil de distribuição de velocidade, né, inclusive uma, já vou dando um spoiler aí, é uma questão do nosso questionário que vai estar liberado quinta-feira, que é justamente isso que eu peço, eu peço que vocês desenhem, encontrem para cada posição aqui do raio qual vai ser essa velocidade e qual é a velocidade máxima daqueles comentes para regime laminar. tá, então a primeira coisa que vai precisar calcular é o número de Haynes. Regime laminar, a gente vai encontrar essa velocidade em qualquer reposição, né, óbvio, pré-determinada pela gente, ali em função do raio, conhecendo a velocidade máxima e a posição desejada para calcular essa velocidade. Essa é a velocidade máxima, né, para o regime laminar, a média será a metade da máxima, mas isso é só para regime laminar, tá, era para ter mostrado antes que aqui é justamente a velocidade máxima para a gente calcular, é para ter mostrado isso antes. Se a gente quer calcular essa velocidade máxima, nesse ponto aqui no centro, né, essa derivada aqui primeira vai ser igual a zero, então se eu igualo isso aqui a zero, onde a minha tensão é mínima, a gente tem esse valor da velocidade máxima, né, não vou querer que vocês deduzam novamente para chegar aí, mas essa daqui é a velocidade máxima e a gente aplica, deixa eu voltar aqui porque a gente já tem, a gente aplica essa velocidade máxima para calcular a velocidade em qualquer ponto. É VR aqui, ó, é a velocidade em qualquer ponto dessa distribuição para o escoamento laminar. Vocês vão observar quando eu falar do escoamento turbulento, é que esse perfil para o escoamento turbulento, ele é muito mais achatado, né, a velocidade, a distribuição de velocidade para um regime turbulento é parecida com essa aqui que eu estou tentando desenhar do lado direito. Tá, eu vou pedir só que você, a gente vai fazer um exercício e eu vou dar um tempinho para a gente fazendo, para que vocês anotem pelo menos esta fórmula aqui, né, que eu vou fazer aqui um valendo, vamos fazer um valendo, lembrando que isso daqui é a velocidade máxima, tá, e aí vamos fazer um valendo aí, anotem aí, dois, aqui dois minutos, dois minutos para anotar isso não, né, um minuto para vocês anotarem enquanto eu vou pegar uma caneta ali para anotar o nome de quem ficou acertando o valendo. para anotar o nome Notaram? Posso passar? Pode sim, por mim pode. Tem outra equação também que é bem importante aqui para a gente trabalhar em escoamento interno, né, que é referente à vazão. Então, a gente pode calcular essa vazão conhecendo essa variação de pressão também. Então, se a gente está trabalhando aqui com filina, né, então a área aqui vai ser 2πr. Essa vazão, ela varia também aí em função do raio, né, essa velocidade, a gente já falou lá atrás, dessa velocidade em qualquer ponto, né, Então, integrando aí de zero até a parede, onde Rzinho é igual a Rzão, né, a gente vai utilizar bastante a nossa equação de razão por Sule para calcular a vazão. Então, com essa variação de pressão de um ponto para o outro, onde muitas vezes, ó, vazão, né, foi isso que eu falei lá no início. Professora, mas vazão não é velocidade vezes a área? Mas muitas vezes a gente não conhece a velocidade média daquele escoamento, né, velocidade média vezes a área. O que a gente sabe, por meio de manômetros, por meio de medidores de pressão, é justamente essa variação de pressão. Então, se eu conheço essa variação de pressão, né, de um conduto, uma determinada distância a iL, né, Observe que todas as outras propriedades, a gente tem aqui raio, né, e viscosidade do fluido, e a gente consegue calcular essa vazão pela equação de Ragnar por Sule. Aí sim, se vazão é velocidade vezes a área, a gente pode também calcular a velocidade média, conhecendo a variação de pressão. Eu vou trazer aqui em outro slide, que tem um que é cada variável também. Então, se a gente conhece essa variação de pressão, a gente calcula a vazão. Velocidade média é vazão por área, então com a variação de pressão, a gente também calcula essa velocidade média do escoamento. Lembrando que a equação de Ragnar por Sule, ela também, né, pode ser utilizada para o regime laminar ou para o regime turbulento. Certo? Vou pedir que vocês anotem essa aí também. Eu coloquei nesse slide porque tem o que é cada variável. A gente vai fazer uma questão aqui. Uma não, vamos fazer duas. Tanto para o regime laminar, quanto para o regime turbulento. Então, vamos lá. E aí E aí Vamos lá? Ó, esse primeiro exercício, ele nos diz assim Um fluido escoa em regime laminar E ele dá a função aqui da velocidade, né, variando com raio Igual a 6, 1 menos Rzinho por Rzão ao quadrado Sendo a massa específica do fluido 1.500 kg por metro cúbico A viscosidade de 0,3 kg por metro segundo Isso aqui é a viscosidade dinâmica E pede para que a gente calcule o número de Reynolds A vazão volumétrica ao longo de 5 metros de uma tubulação Com diâmetro de 2 centímetros Depois ele pede também a variação da pressão A tensão máxima e o comprimento hidrodinâmico de entrada Observe que, por isso que a gente falou aqui Em 40 minutos de aula A gente já consegue calcular Tudo isso aqui que é pedido Tanto Reynolds Quanto a vazão volumétrica Quanto a variação de pressão A tensão máxima Na parede do conduto E o comprimento hidrodinâmico de entrada Que é justamente aquela região Onde as camadas limites se encontram Para depois o escoamento estar plenamente desenvolvido Vamos lá Sei como é que a gente vai fazer Eu vou fazer parte a parte, tá? E aí o primeiro que foi respondendo E participando E claro, acertando Eu já vou também aqui anotando, certo? E aí também se vocês me participarem Eu fico com todos os extras para mim Vamos lá Primeiro, para que a gente calcule Reynolds A gente vai precisar da velocidade média Observem que esta função daqui Ela já nos dá a velocidade média É uma coisa que Essa questão aqui Quando foi, acho que uns Dois, três anos Questão de prova Muita gente não observou Que para que a gente começasse A fazer qualquer coisa Que era pedido na questão Que aqui a gente já tinha a função E observe que para o regime laminar Vou voltar aqui para vocês verem Essa função Que tem lá Na questão tem assim Velocidade em função do raio É igual a seis Menos um Vezes Rzinho por Rzão Ao quadrado Vou trazer aqui o quadrado logo para os dois E quem é a velocidade máxima? A velocidade máxima é justamente o seis E ele já deixa claro na questão Que o regime é laminar Logo, a velocidade média vai ser três metros por segundo V máximo é seis metros por segundo E se o regime é laminar A velocidade média é a velocidade máxima dividido por dois Então a velocidade média Para aquele escoamento que foi dado na questão É de Aqui é a velocidade máxima E V médio É igual a Metade da máxima Que são três Metros Por segundo Então se a gente já tem essa velocidade média É um pontapé aqui Para a gente calcular Reinas E calcular a vazão Volumétrica E aí E aí E aí E aí Nada? Ninguém? Então eu vou seguindo, tá? Tá, professora? Vai esperar? Vou esperar. Eu fico, você sabe, se vocês estão daí fazendo, se não estão fazendo... Já sabia nem que estava valendo. Não sei, esse dia hoje era o reino de avasão volumétrica. E aí 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 Pegou o primeiro extra, vi tudo isso também, vamos para o próximo. Então, Reynolds realmente deu laminar, presentes, né? E vamos calcular agora a vazão volumétrica. Como a gente não tem ainda a variação de pressão, né? Mas a gente já tem a velocidade média e já tem a área, né? Porque temos o diâmetro, a gente consegue calcular aí essa vazão volumétrica. O diâmetro de 2 centímetros, só trabalhar aí com unidades homogêneas. E a velocidade, a gente já sabe que é a metade da máxima igual a 3 metros por segundo. Eu fiquei com dúvida numa coisa agora. Quando é que a gente vai usar aquela outra equação? Que a senhora deu dúvida da vazão. Não era nesse caso já? Se a gente tivesse a variação de pressão. Mas aí a gente não tem a variação de pressão. A variação de pressão é uma das coisas que, inclusive, ele quer saber. Então, depois, quando a gente já... Se a gente tem a velocidade e a área, a gente calcula a vazão, a gente consegue calcular a variação de pressão. Tá, porque pela velocidade média tem aquela outra fórmula, que é delta P, diâmetro ao quadrado, sobre 32, viscosidade dinâmica vezes L. Achei que fazendo álgebra aí, dava para achar já o delta P para achar a vazão. Pode ser também. Observe que a gente vai estar... Só ia ter mais uma etapa de trabalho. É, porque eu quero trabalhar demais, então. Ajude, Sérgio, ajude. Se a gente já consegue calcular a vazão, depois a gente calcula a variação de pressão. Mas não estaria errado, não, tá, César? Só um pouco mais longo. Você está falando dessa, né? Se a gente já tem a média, que é 3, a gente calcularia a variação de pressão. Com a variação de pressão, a gente calcularia a vazão. Tudo bem. Isso, eu pensei assim. Se a gente pode anotar essas fórmulas aí, está vendo que era complicado nós. Tudo bem também. Depois a gente pode encontrar a variação de pressão ou pela vazão ou pela velocidade média. Caso ele também já estava. A vazão, alguém calculou ou faço? Possivelmente, Vitor. Você encontrou em metros cúbicos por hora? Coloca aí, se já estiver certo. Mas deu quanto em metros cúbicos por segundo? Vitor, só. Eu dei isso não, peraí. Calma aí, devagar. Mas aí é metros cúbicos por segundo, tá? Depois tem que converter para hora. A hora tem 3.600 segundos. Agora achei, faltou o ao quadrado do D aqui. Faz uma falta e tanto. Aí, como a gente já tem a vazão e a velocidade média, né? Então, se a gente calculasse pela vazão ou pela velocidade média, a gente já consegue calcular, então, essa variação de pressão aqui que foi pedida. Olha, e pede aqui também a variação de pressão. Podia ser pela vazão ou pela velocidade média. A gente conhece o diâmetro, conhece a viscosidade do conduto, o comprimento e a velocidade média. Todas essas variáveis aqui a gente já tem para calcular a variação de pressão. Usando a equação de Hagen-Posuille, que é tanto para regime laminar, quanto para regime turbulento. Então, eu vou deixar o próximo aqui. Então, eu vou deixar o próximo aqui. E aí Então vou seguir A variação de pressão então vai dar 360 quilo pascal Eu tenho acabado de fazer Se deu isso César? Se você já tinha ganhado nessa Deu isso? 360 mil dá 360 quilo pascal Quilo pascal A unidade aí de pressão Se a gente tem a variação de pressão A gente consegue calcular O que ele pede também aqui Que é a tensão máxima Por meio dessa variação de pressão Temos o diâmetro Temos o comprimento Essa tensão máxima vai ser a tensão Na parede do conduto Vai dar 360 pascal A gente já tem a variação de pressão Temos o diâmetro do conduto E o comprimento A tensão máxima é a tensão Na parede do conduto Deixa eu só voltar aqui O César não O César não O Vitor vai te mostrar É justamente A Maria Está com a luz aqui É justamente essa tensão aqui A tensão na parede Que é onde eu tenho a máxima tensão E a mínima velocidade Então a máxima tensão aqui Nesse escoamento Que é na parede do conduto Vai ser de 360 pascal Compreendido, Vitor? Foi isso que você tinha pedido Para eu repetir? Não, não Essa já é a tensão Quando esse fluido escoa Sobre essa variação de pressão É a tensão gerada Pelo movimento do fluido Na parede Justamente devido A essa velocidade A essa vazão A essa variação de pressão Meu Deus, não, professor É a tensão gerada Meu Deus, falou, não Usou 360 mil pascal aqui? Usou aí, hein? 100, 100, 100 Volta aí 3 casos Zero a calculadora Eu estou no Excel aqui Então foi algum bug ainda Esse Excel Dá isso Dividi 360 por 5 E multiplicou 0,02 por 4 Sim 0,02 vezes 4 Por 4 Dividida Não, dividi os dois Só que eu multipliquei aí Esse X aí não é multiplicação não? Não tem aí? Entre um e outro? Sim Vamos falar alguma coisa errada aí Nesse Excel Olha aí Eu dei 5.760 Não, será? Estou dizendo? Contra o Z Contra o Z Contra o Z Para ver se vai Contra o Z Que está aí Por último Ele pede o comprimento Hidrodinâmico de entrada Então para o regime laminar Vai ser aí aproximadamente 0,06 vezes Reynolds Que é 300 vezes o diâmetro Que é 0,02 A partir de 36 centímetros Quando esse fluido começa a escoar nesse conduto O comprimento hidrodinâmico de entrada O escoamento estará plenamente desenvolvido Achou, Sérgio? 3,60? Achei, achei Quero saber de onde vem Então a conclusão que a gente pode tirar dessa questão Oi Esse 0,06 é de onde mesmo? Da própria equação É um valor empírico Da equação para o regime laminar Já vem da nossa conta Então a conclusão que a gente pode tirar dessa questão É que quando esse fluido Ele escoa nesse conduto de 2 centímetros de diâmetro É uma vazão De 9,42 De 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo Nessa distância de 5 metros É gerada uma tensão sobre a parede Máxima ali De 360 pascal E a variação de pressão de um ponto para o outro Vai ser de 360 quilopastal E a partir de 36 centímetros Ou 0,36 metros O escoamento estará plenamente desenvolvido Uma conclusão aí Geralzona Para o número de reinos aí De 300 Regime laminar Obedecendo aqui a nossa função Da velocidade Que é 6, né? Vezes 1 menos Rz1 por Rz1 ao quadrado Tá? Então isso aqui para o regime laminar E aí vocês me perguntam Professora, e para o regime turbulento? Aí muda um pouco de figura toda a situação Por quê? No regime laminar A gente tem uma velocidade média Que é muito bem definida É um escoamento ordenado Já para o escoamento turbulento A gente tem flutuações dessas velocidades E consequentemente também Da velocidade média Então a gente vai ter aqui Um movimento desordenado Que vai provocar aí Essa transferência do momento A mistura do fluido A rotação da partícula E aí a gente já não consegue Calcular isso de uma maneira Direta, analítica Se a gente pensar nas componentes Aí a gente vai ter uma componente Para cada eixo A gente vai ter uma componente aleatória Dessa flutuação da velocidade Então se a gente precisar calcular A gente vai precisar calcular A velocidade em cada instante Mais a sua velocidade aí Aleatória de flutuação Também para cada direção X, Y, Z Pois o fluido ali Rotaciona Ou seja Essa distribuição Direção também Ela não tem uma relação direta Então principalmente Escoamento laminar A gente trabalhava aqui Com essa tensão de desalhamento Igual a viscosidade DVDR Ou DY Já para o escoamento A gente não tem essa relação direta Justamente por causa Dessas flutuações aleatórias Da velocidade E aí a gente vai ter Aqui para o escoamento turbulento A velocidade ali Média Para um comportamento Uniforme Laminar Menos aqui A gente vai ter que calcular Essas velocidades Para cada componente E assim encontrar essa tensão Para que a gente não O que eu quero que vocês entendam Aqui É que esse perfil de velocidade muda Que essas tensões mudam E por isso a gente vai calcular Usando alguns valores Algumas Algumas condições experimentais Para calcular esse regime turbulento Para calcular essa distribuição de tensão Para calcular essa velocidade Porque a distribuição de tensão Ela segue sendo Predominante Na parede Ela segue sendo Longe Da parede A minha tensão Passa Vai passar a ser dominante Para um regime turbulento E a gente vai calcular Da mesma forma Que calculamos Para um escoamento Laminar Só tem que Isso ocorre Essa distribuição de tensão Ocorre de forma Muito mais rápida No regime turbulento Do que no regime laminar Então isso vai influenciar As condições Para calcular aquela velocidade Em cada ponto A velocidade média Para o turbulento Ela já não é a metade Da máxima Então o que eu quero mostrar Aqui com esse gráfico É que essa tensão Próxima à parede do tubo Ela é predominantemente Laminar Próxima à parede Mas longe da parede A gente tem a turbulência Aquele movimento Do fluido Muito mais acentuado Então Ela segue aí Sendo calculada Da mesma forma Do regime laminar Mas o que vai mudar São aquelas condições De velocidade A velocidade O perfil de velocidade Ela já não vai mais ser Uma parábola De revolução Eu sempre engancho Essa palavra De revolução Então a gente não vai mais Poder considerar Aquele mesmo perfil De velocidade Para o regime turbulento Deixa eu mostrar aqui Uma imagem É coisa que eu tentei desenhar Ali No perfil laminar Para o regime turbulento A gente tem um perfil Muito mais achatado Observe que aqui A minha velocidade média Ela é muito próxima Da velocidade máxima Aquela camada limite Para o regime turbulento Ela se forma muito mais rápido E aí Essa minha velocidade Para qualquer posição Ela vai depender Aqui de N Que eu vou falar já já O que é esse N O que é essa icógnita E não mais elevado a 2 Como era no regime laminar Então a gente vai ter V máximo Que está aqui no centro Nesse pontinho vermelho Vezes 1 menos Rzinho Por R Que é elevado a 1 por N E quem é N? Devido àquela A sazonalidade da velocidade Nesse valor aqui Ele é um exponencial Aqui né Ele tem um perfil aqui E depende do número de Reynolds Ele é turbulento né Reynolds aí acima aí De 2.300 Então ele é um expoente aí Experimental Então para diferentes números De Reynolds aqui A gente vai ter esse valor de N Que a gente vai poder calcular Para então Encontrar essa velocidade Em qualquer posição do conduto Se o regime for turbulento Tá Então é isso que vai diferir Do regime laminar Para o regime turbulento É esse perfil de velocidade É porque esse perfil Ele é muito mais achatado Né Devido à formação da camada limite Muito mais rápida Para o escoamento turbulento Esse perfil aqui Ele é muito mais achatado Então bom senso Na hora de calcular Essas velocidades médias Em máximas Ou velocidade em qualquer ponto Né Porque observe que o perfil É bem diferente Então na hora que vocês calculam A velocidade média A velocidade máxima Lembrem que o regime turbulento Ela é muito próxima Da velocidade máxima Justamente porque esse escoamento Ele se desenvolve muito mais rápido Do que no regime laminar E a gente tem aquelas velocidades Aquelas flutuações da velocidade Então o que difere aí É basicamente Né Essa parte aqui Para o escoamento turbulento Eu vou pedir também Que vocês Anotem Que a gente vai fazer Uma questãozinha aqui Para o regime turbulento Fizemos uma para o laminar E vamos fazer uma agora Para o turbulento E vamos fazer uma questãozinha aqui É bom que é simples para calcular isso aí, né? É, não é tão difícil, né? É melhor do que aquelas derivadas, as integrais da segunda unidade, né? São mais diretos. Mas muita coisa, muitos detalhezinhos. É muita informação, diferente. E a gente vai no início, quando a gente chegar em perda de carga, redmi-laminar, turbulento, tubos lisos, semi-rugosos, rugosos, aí a gente vai ter que praticamente fazer um só grama a seguir para calcular. Perda de carga para mim é só calcular a perda de pressão, a tubulação. Na prática. É, né? Você aplica em qual software lá? Não, na prática mesmo. Ah, só pela parede de pressão. Mas é, né? A perda de carga, você tem que pensar em Bernoulli, mas aí tem as pernas de carga localizadas, que varia de válvula para válvula, né? É, no meu caso é mais assim, porque eu construo aquelas linhas de alta pressão, não sei o quê, eu quero regular uma pressão na saída do cilindro para chegar no equipamento, uma pressão próxima já. Aí quanto eu tenho de perda durante a tubulação, porque é de um 4 polegadas. Você só considera a sua distribuída? É, só no caso, diferença de pressão. Sim, Bernoulli, ao longo do conduto. Conduto retilíneo ali, você descreve todas as contas das pernas. Não, aí é simples demais, Fede. Vamos lá. Aí é que é bom. Aqui o mesmo perfil, que eu mostrei, esse aqui é para o regime laminar, e um perfil mais achatado aí para o regime turbulento. Quanto maior for o número de Reynolds, mais achatado vai ser esse perfil de velocidade. Com esse N aqui, esse exponencial, a gente vai poder calcular essa velocidade máxima também. Então, a gente tem a média para o regime turbulento, e vamos calcular a máxima por meio aqui de N, que depende aqui do nosso número de Reynolds. Só lembrando, isso aqui é para regime turbulento. Eu ainda vejo aí nas questões, no desenvolvimento de questão, o regime ser turbulento, e vocês considerando laminar, então, por favor, na hora que for estudar, que for fazer o esquema aí, para resolver essas questões, já dou uma dica, ajuda muito. Faz aí um fluxograma, de parte a parte, dividindo aí os regimes, porque agora tudo que a gente vai fazer depende do regime, se ele for laminar ou se ele for turbulento. Vamos lá, vamos fazer uma questãozinha aqui ainda dá tempo, já já eu passo a lista de presença, não se apressem. Vamos lá. Vamos lá. Essa primeira parte aqui dessa questão era mais teórica, ela fala a camada limite, a camada de fluido nas mediações de uma superfície, da limitadora, fazendo-se sentir os efeitos de fusível e a dissipação de energia mecânica. Ele pede esquematize a camada limite, o comprimento hidrodinâmico de entrada, justamente aqueles desenhos lá que eu mostrei no início, e o regime plenamente desenvolvido e a sua relação com a pressão. Mas aquela parte teórica que eu falei no início da aula, qualitativa, foi já uma questão de prova, era só para desenhar mesmo, delinear onde estava o escoamento plenamente desenvolvido, ou não, a camada limite. Vamos para a parte numérica, a parte de cálculo. Um óleo viscoso com densidade de 0,75, densidade relativa, e viscosidade dinâmica de 3 vezes 10 a menos 3 pascal, escoa uma tubulação de 200 milímetros, com uma variação de pressão de 87 quilopascal. Determine a tensão de cisalhamento na parede da tubulação, nessa tubulação tem 50 metros de comprimento, onde o fluido escoa com uma velocidade média de 4 metros por segundo. E ele quer também a velocidade nessa posição, quando o Rzinho for 1 quarto do raio. E também o comprimento hidrodinâmico de entrada. observa que ele pede até as variáveis aí parecidas com a questão anterior, mas claro, vocês já estão sabendo que o regime já não é mais laminal, o regime é turbulento. Então, primeira coisa, calcular o número de reinos. Vamos lá. O regime vai dar aí, óbvio, turbulento, mas calculem aí o número de reinos para a gente se certificar de que esse regime é turbulento. Depois vamos ao que ele pede aqui, a tensão, descisalhamento. Então, para a gente calcular reinos aqui, vamos fazer a velocidade, 4, vezes o diâmetro, 0,2, vezes, isso aqui é a densidade, então, vezes mil, a massa específica vai ser 750, dividido por 3 vezes 10 a menos 3, que é a viscosidade dinâmica. Vamos lá, quero valores, valores, não, 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 a gente vai dar aí, turbulento. Você usou a densidade relativa, foi? O que é a massa específica, que é a densidade relativa, vezes mil, que é a massa de referência. deu 150 mil, reinos. Não vou lembrar o número exato agora, mas regime turbulento, confirmado, já já olha aqui, vai passar já. Vamos lá, calcular a tensão. Ele quer a tensão na parede. Anota aí, já já a gente volta aí para reinos para conferir esse valor. Mas o regime é turbulento, então, vamos lá. Ele quer que a gente calcule a tensão de cisalhamento na parede. a gente já tem essa variação de pressão, que é de 87 mil pascal. Temos o diâmetro e temos o comprimento, que é de 50 metros. A gente vai encontrar essa tensão máxima. 87. Pascal. Certinho, César. Não é que você vai ser rapidinho, não foi? Só alterar a fórmula da passada. Que é a mesma, né, para o regime laminal turbulento. Aqui o Reynolds. Ai, César, foi a... 200 mil, não? Você tinha dito que tinha dado quanto? 150. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Foi a velocidade aqui, peraí. 4 metros por segundo. Ele tinha dado aqui a velocidade, certo? Vitor, obrigada. 4 metros por segundo. Fiz com 3 da passada. Então, atenção, ok, já achamos. Ele quer a velocidade nesta posição. Então, observe. Para que a gente encontre a velocidade nesta posição aqui específica, quando o Rzinho for 1 quarto do raio, a gente precisa ainda calcular a velocidade máxima e o n. Na verdade, o n, que a gente vai calcular por meio de Reynolds. Então, a gente já tem o número de Reynolds para calcular n. Isso já está aqui tudo junto. que dá 7,84. E aí, a gente consegue calcular. Ah, deixa eu esperar aí, vou voltar aqui. O que foi que surgiu aquela beleza ali? A gente vai calcular primeiro o n, já que a gente já tem Reynolds. E calcularemos a velocidade máxima também. A gente já tem a média, que é de 4 metros por segundo. E aí, a gente precisa de n e da velocidade máxima para calcular a velocidade nessa posição que ele quer. Lembrando que já foi dada a velocidade média e o n a gente encontra por meio de Reynolds. que o a gente encontra a velocidade que o ou que o ... quando ahrlich a gente encontra E aí ro é Lembrem que para o regime turbulento não é simplesmente a velocidade máxima ao dobro da média. Já vi muito aluno aí considerando ver máximo 8 metros por segundo. Isso seria apenas se o regime fosse turbulento. Ou laminar, nesse caso o regime é turbulento. É, eu tocando tudo. E lembrem também que essa velocidade máxima para o regime turbulento vai ser próxima da média. A média foi 4 metros por segundo. A máxima aí foi de aproximadamente 4,8 metros por segundo. Justamente devido àquele perfil achatado da distribuição de velocidade. E aí de posse dessa velocidade máxima do N, deu 7,84. A gente calcula nessa posição que foi o raio dividido por 4, a posição que foi pedida aqui na questão, para que a gente calcule a velocidade. Poderia ser qualquer posição, gente. Um quarto do raio, dois quartos do raio, três quartos do raio. Justamente para a gente desenhar aquele perfil de distribuição de velocidade do escoamento interno. Naquele ponto, em um quarto do raio, a velocidade vai ser 4,62. A velocidade média, ou a máxima, 4,8. A média, 4 metros por segundo, para um reino de 2.000. Onde a tensão máxima é de 87 pascal. Mário, como a senhora correu agora no final? Como é? Fala de novo. Você correu demais agora no final. Pera aí, eu ainda calculei a máxima agora. Estou na máxima, mas tudo bem. Não, não corri não. Eu só estava fazendo aqui uma conclusãozinha enquanto vocês calculavam. Para vocês sempre fazerem essa correlação. Da máxima, deu 4,8? Deu, deu. Deu 4,7. Próxima aqui da média, que é de 4 metros por segundo. Confirmando o regime turbulento, o perfil achatado de velocidade. E aí, com a máxima, a gente calcula aqui agora, essa velocidade nessa posição que ele pediu. Que é em um quarto do raio. Se o diâmetro é de 0,2, o raio é 0,1. Ele quer em um quarto do raio. Vou tentar fazer aqui, só para assinar lá. Tem. Tente aí enquanto eu pego aqui a nossa lista de presença. Só um minutinho. Espera aí, rapidinho, para colocar lá no chat. Não esqueçam de assinar a lista de presença. Muita gente aí esquecendo. Assinar a lista de presença. Vou voltar lá para a questão. SESI e Vitor, né? Obrigada pela participação ativa aí na aula. Fica aí o pedido reforçado aí novamente. E que, pessoal, preciso que vocês participem mais. Na lista de presença é importante, mas participar. Está aqui calculando, está aqui tirando as dúvidas também é fundamental. Não funciona sem vocês. Mas é isso. Aguardo vocês na aula de quinta-feira. Boa noite. Posso sim, Laura? Eu sou um pouco indiferente. De novo, deu 4,75. Não, aí vai estar praticamente a máxima. Não, não, não. Aí, olha, esse Excel aí de novo. Valia meio ponto isso aí, com certeza. Pelo menos. Meio? Menos meio? Menos meio, menos meio. Menos meio. É, você vai tirar meio ponto, hein? Mas o pessoal é mole mesmo. Cara, claro. Menos meio ponto. Faz aí, faz alguma coisa nesse Excel. O Vitor conseguiu? Essa daí eu tentei... Porque eu estava fazendo a mão aí, dá trabalho. É, a mão dá mais trabalho mesmo. Professor, esses números aí que são muito grandes, seriam mais ou menos quantas casas decimais, o ideal? Cinco, cinco. Vamos trabalhar com cinco depois da vírgula. Porque eu acho que se botar menos de cinco, vai ficar uma diferença grande, né, de valor. Isso, isso. Por isso que eu gosto de trabalhar sempre aí com cinco casas, tá, Vitor? Boa noite, Rafael. Boa noite, turma. Professora, deu 4,64, agora. Deu 4,64, 4. Melhorou, melhorou. Melhorou, melhorou. Pode ser que eu estou usando os números inteiros, né, aqui. Sim. Vai ser um arredondo. Tenta colocar no Excel, botar mais casas decimais. Sim, Laila, pode sim. Boa noite, Leandro. Vou disponibilizar já esses slides que eu estava fazendo nas atualizações, tá? E também uma lista desse conteúdo lá no Cigar para vocês. Estão já esquecendo de preencher a presença de novo, né? Por favor, César. Gente, não esquecem.